Fala galera, beleza? Hoje eu tô passando aqui pra falar com vocês sobre câmbios automáticos. O pessoal tem perguntado muito aí sobre essas várias opções que tem hoje em dia. Então, vamos passar aqui pra deixar uma explicaçãozinha rápida pra galera que não conhece muito sobre as principais diferenças e qual é melhor e qual é pior. Mas antes, se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo, não deixe de seguir a gente no Instagram e no Facebook também pra ficar por dentro aí dos vídeos, das notícias, dos memes e etc. Beleza? Então vamos lá. Bom, primeiramente, antes de tudo, se você não sabe o que é um câmbio automático, primeiro você sai dessa caverna que você tá vivendo nos últimos 50 anos, né? Porque, pelo amor de Deus. E outra, explicando rapidamente, câmbio automático é o que troca de marcha sozinho. Ponto final, isso é um câmbio automático. Dentro dessa definição, a gente tem no mercado hoje, andando pelas ruas por aí, basicamente, quatro tipos de câmbio automático, entre aspas. O primeiro tipo que a gente vai falar aqui é o automatizado mono-embreagem. O que isso quer dizer? É um câmbio automatizado de uma embreagem só. Vamos separar aí. Automatizado. Uma coisa que é automatizada é uma coisa que não era automática até alguém tornar ela automática. O que isso quer dizer? Um câmbio automatizado de mono-embreagem é, basicamente, um câmbio manual robotizado. É um sisteminha, ele pode ser hidráulico, pode ser elétrico, enfim. Existe um sistema que faz o que você deveria fazer. Aciona a embreagem, tira de uma marcha, coloca na outra. Isso é o que o sistema faz. Desvantagens do automatizado mono-embreagem. Ele tem, basicamente, uma desvantagem. Ele existe. É muito ruim, meu Deus do céu! É terrível! Pra você não se irritar com o automatizado mono-embreagem, você tem que ser um monge budista. Porque ele é terrível. Ele é lento. Ele dá tranco. E ele dá uma manutenção terrível também. A vantagem... Olha, rapaz, eu acho que não tem, não. Acho que a maior vantagem do automatizado mono-embreagem é que hoje ele não é vendido mais em carro zero nenhum. Esqueceram essa desgraça. Fuja dele! Usados com o automatizado mono-embreagem, você tem a família Dualogic da Fiat. Uno, Ideia, Palio, Siena, Línea, Bravo, Ponto. Acho que foram esses aí que saíram. Fiat 500 saiu também. Você tem Sandero, Logan na Renault. Você tem Meriva, Easy Tronic na Chevrolet. E você tem os iMotion da Volk. Você teve até up, né? Tem up, tem Gol, tem Polo. Enfim, fuja! A segunda opção, que vale ressaltar também, é o automatizado de dupla-embreagem. Esse é ruim também. Enfim, não é que ele seja ruim. É um câmbio de trocas extremamente rápidas. Por quê? Ele é um câmbio automático. Já não é tão automatizado quanto o de mono-embreagem, mas enfim. Automático de duas embreagens. O que isso quer dizer? Você imagina, enquanto você está andando com o carro com a terceira engatada, a quarta já está engatada. Só que como ele tem duas embreagens, é como se você tivesse dois pedais de embreagem onde você fica pisando em um e dirigindo o carro com o outro solto. E de repente você simplesmente troca os pedais. O que isso quer dizer? Na hora que o câmbio vai colocar a quarta, a quarta já está engatada. Então a única coisa que ele precisa fazer é trocar as embreagens. É acoplar uma e desacoplar a outra. Por isso que as trocas são muito rápidas. No automobilismo, basicamente todas as categorias hoje usam esse tipo de câmbio justamente porque é um câmbio muito rápido. Falando em mercado doméstico. Mercado da galera que não está nem aí se é dupla, se é mono, se é tripla. É um câmbio muito rápido. Ele saiu basicamente no Focus, no EcoSport, no Fiesta. O Power Shift da Ford saiu no Golf, saiu no Jetta, da Volkswagen, o DSG. Hoje em dia, aqui no Brasil, tanto a Ford quanto a Volkswagen praticamente abandonaram esse câmbio. E quem usa, quem tem vendido bastante dele é a Kawa Sherry, no Stiguarizo, etc. da vida. É um câmbio que tem uma manutenção um pouco complicada. Tem vários problemas. Se você já teve um Ford Power Shift, você sabe do que eu estou falando. Tem vários problemas crônicos. É um câmbio muito complexo. E a chance de dar um pau é grande. Você pode comprar um usado? Pode. Você pode comprar um usado? Pode. Mas, assim, tem que tomar cuidado com a manutenção. E pode ser que você venha a ter um problema crônico com ele. Então, tem que tomar um cuidadinho especial. O terceiro tipo de câmbio automático, que vale a pena a gente falar também porque é famoso, é o CVT. O que é um CVT? CVT é uma transmissão que não tem marchas. Ela não tem relações definidas. O que você tem é um range de relações. Imagina uma bicicleta. Na bicicleta, você tem aquelas coroas ali que ficam no pedal e tem aquelas coroas que ficam lá na roda. Aquilo são as marchas. Cada combinação, uma coroa na frente, uma coroa atrás, é uma marcha. Por isso que uma bicicleta 27 marchas tem, sei lá, 3 coroas na frente e 9 atrás. 3 vezes 9, 27. Uma CVT é como se fosse aquilo ali. Só que você não tem coroas definidas. Você não tem a maior, a do meio e a menor. O que você tem são limites. Ela varia daqui até aqui. Isso é uma CVT. Então, é por isso que dizem que CVT tem infinitas marchas. Você tem infinitas combinações de relação. Nenhum carro, hoje em dia, equipado com CVT, tem CVT como o CVT deveria ser. Quem dirigiu ou quem teve o primeiro fit lançado no Brasil, aquilo era uma CVT como deveria ser. Qual que é a principal desvantagem? Você perde a linearidade do pedal do acelerador com a velocidade do carro. Sabe aquela sensação que você tem ou num automático normal ou num carro manual de você vai acelerando e ele... Isso no CVT esquece. O CVT, se você pisar no fundo, ele não vai andar tudo que ele poderia andar. A CVT vai trabalhar, vai manter o motor na rotação de máximo torque ou de máxima potência, dependendo da situação, e vai variar o câmbio. Então, basicamente, você fica com o pé no fundo e o carro vai ganhando velocidade conforme a CVT vai abrindo. Muita gente acha isso terrível. Eu acho pior do que terrível. Me dá a sensação que eu estou dirigindo um liquidificador. Então, o que as montadoras fizeram? Eles passaram a fabricar CVTs que emulam marchas. CVTs que fingem ter marchas. Em vez da CVT variar daqui até aqui, ela sai daqui, para aqui, para aqui, para aqui. O que isso quer dizer? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e por aí vai. Perde um pouco da natureza da CVT, mas ainda é um câmbio que tem trocas entre as marchas emuladas rapidamente. E é um câmbio econômico. Qual que é o problema? Manutenção. CVT pede uma manutenção delicada. Tem montadoras que pedem troca de óleo no câmbio CVT a cada 20, 40 mil quilômetros. E é um serviço que pode chegar em mil, mil e quinhentos reais. Então, é uma coisa assim, você tem que tomar um cuidado. Além dessa sensação estranha ao dirigir, que pode ser que você não ligue, mas a manutenção é uma coisa complicada. Se você vai comprar um usado, você tem que ficar muito ligado se o dono anterior fez isso direito, porque senão pode dar problema. Carros atuais que usam CVT. Família Renault? Família Nissan? A Mitsubishi? Eu não sei se ainda usem algum carro. Eu acho que sim. O Outlander é CVT. Honda? E eu acho que é isso aí. Não sei se tem mais alguma outra. Se você vai comprar um carro zero para trocar ele daqui a dois anos, não vai ser medo. É um câmbio econômico. É um câmbio de trocas boas. Se ele não te incomoda nessa guinada dele, nesse jeito de andar, você vai ficar feliz. E, por fim, a gente tem os automáticos propriamente ditos. Como é que o pessoal chama de automático convencional, automático normal, automático de planetárias. O que é uma caixa de planetárias? Aí a gente vai ter que dar mergulhada na engenharia da coisa, não vou fazer isso aqui não. É uma caixa que possui engrenagens planetárias. Só vou falar isso. Ponto final. O câmbio automático convencional foi, como o nome diz, foi o primeiro a surgir. Ele data lá do início do século XX, inclusive tem dedo brasileiro nessa invenção aí, eu vou contar isso num vídeo. Ele data lá do início do século XX nos Estados Unidos e se popularizou rapidamente. Porque a galera, você imagina o que devia ser você trocar marcha num carro 1930, duro que só, com um câmbio não sincronizado. Imagina só, né? E por isso que ele se popularizou. Aqui no Brasil, a coisa começou a ficar famosa de 10 anos pra cá, basicamente. Por quê? Os automáticos antigos, eles tinham 4, até 3 marchas. Quando você pega isso e coloca num carro com motor pequeno ou com motor fraco, ele fica impossível de dirigir e extremamente lento. Além disso, um câmbio automático é mais caro do que um manual. Por isso que no Brasil se popularizou agora. Com a evolução da engenharia, agora você consegue fazer câmbios automáticos, como por exemplo da Fiat Toro, ou do Jeep Compass, que é o mesmo câmbio, de 8 marchas. Ai, que burro, dá zero pra ele. Você consegue fazer câmbio automático como o do Mustang, de 10 marchas. Isso ajuda muito no desempenho do carro e na economia. Além do mais, com a eletrônica embarcada e com câmbio desse que tem hoje em dia, a troca fica muito mais rápida. A troca fica muito mais suave. Antigamente não era assim. Quem dirigiu um carro automático aí da década de 90 vai saber o que eu tô falando. Era uma troca extremamente lenta, às vezes dava tranco e bebia que só. Porque você tinha 4 marchas no motor, o motor trabalhando ali em rotação alta. Imagina o que que isso era, né? Então, hoje em dia, são câmbios extremamente confiáveis. Sempre foi um câmbio muito confiável, desde que você faça a manutenção, que não é nada de outro mundo. E desde que você use direito. O que que é usar direito, né? É só botar no P quando o carro tá parado. Principalmente, essa eu acho que é a melhor dica. É só botar no P quando o carro tá parado. Antes de dar ré, parar o carro pra botar o câmbio no R. Não ficar com o carro parado no trânsito 3 horas trepado no freio com o câmbio no D. Isso é usar um câmbio automático direito. Você faz isso, você tem câmbio por resto da vida, se você fizer a manutenção direito. Hoje, pra mim, esses câmbios são os melhores automáticos que existem. Automático convencional. Por que isso? Porque ele não pede a manutenção que a CVT pede. E ele não tem, com algumas exceções, de montadora principalmente, ele não tem os problemas crônicos que o automatizado de dupla embreagem tem. Então, pro usuário civil, pro usuário normal, você pega o carro, vai pro trabalho, leva o filho pra escola, vai pra velório, o automático convencional vai te atender como ninguém. Os outros, de vez em quando, você vai sentir uma facadinha de manutenção, de vez em quando, você vai sentir um tranco, de vez em quando, seu carro vai ficar vibrando igual um louco. Então, se você quer fugir de problema automático convencional, é a dica que eu deixo pra vocês aí hoje. Beleza? Até mais, galera!